Música Grande são as Tuas obras Senhor, Todo-Poderoso Justos e verdadeiros são Os Teus caminhos Música Grande são as Tuas obras Senhor, Todo-Poderoso Justos e verdadeiros são Os Teus caminhos Música Ó Rei das nações Quem não temerá Quem não glorificará Teu nome Ó Rei das nações Quem não te louvará Quem não temerá Teu nome Ó Rei das nações Quem não te louvará Pois só Teu nome é santo Música 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 Todas as nações Virão Virão Música 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 Ó Rei das nações Quem não temerá 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 Música